Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar essa batalha e quiser copiar alguém Que utilidade, na verdade, talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar vocês de baguado, sua game Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei, ele me torna em um Mano, sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada, me partilha seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que cê manca Mano, esse cara, sua boca aqui é a faixa preta, não sei lá, só faixa branca Você, agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia, só porque é tudo nosso Olha o que esse cara fala Mano, repara que quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Cê tá lembrando e eu ando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Quem é bem, bem Quem conhece a terra sabe que o grito Dudu, você não pode pagar Beno, 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 beno economy Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer, com o barato comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Dizem que eu não posso Mas agora cê vai pera Meu, pacete é minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior Deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica frio aí Acabo contigo na construção, 70 só que você look, segue, porque você não manja de improvisação Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide, o seu da mão é tipo mamorfina Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show, turma um palco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme, é, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado, mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto, mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando as rola, eu vou te dar um joga É muito confortável pisar em bosta, eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que cê tá ligado, mano? Você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando esse mano o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatman É o próprio beatman que é mais futebol Penso que seu tap tá faltando produção Enquanto o MCs, hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no Frutalup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no futebol hype, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, FL20 Ei, só que cê é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é skid, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutininja É Frutininja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que eu apagou, tá, tem cor Pode vir com o sol de um maço, um negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foca, fazer um mato Você e o Bolsonaro, se acha que é meu parceiro É, eu falo besteira, mas alguém se passa de uma carturela Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Mente vazia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, se acha que me enfocada, fez É, que é, né? Rô, 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 rô Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilary É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trometário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, buscou na favela e logo em percebo Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiãs de anos, pode ser de pé, perifilo Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Cê acha melhor, né? É questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, é, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência? Só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Ou, você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Cê é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA, os menores que te passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar Porque se eu vai lidar com o menu Eu e o coro, tá dançando o marco, tá falando o medo Mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De XRE, eu sou foda, empina o banco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu, empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando Se tinha um ló de cinco e era da rara Então, o cara não tá Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço o Diff, eu te acalama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma Sou corpo pega fogo E você vira corpo, você é espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Todo coelho é melhor que seus amiguinhos Então, e se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se é bombardeiro é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo, então eu sou superação Botafogo, eu virei nego drama Então, a minha rima não trata Com isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo um negro drama, destruíram minha casa Foda-se, eu tenho um orochi pra me dar várias camisas Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula Bolusco invejando os outros Você quer na revolta Mas agora a mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga O que você não tem que jogar Mas eu não consigo ter sentido O que você não tem que jogar O que você não tem que jogar Mas por isso, mano, eu sempre devo ao seu serviço E mano tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito, mano Ele fez um monte de perguntas Foi me retóricar Ele tá falando Te acompanha tipo No abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, moço é meu amigo A temporada Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos mounting de emoção E o que nós temos que jogar старamento Isso Ele tem de novo Dois get sur Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo chonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, só tô pra vida aqui Tudo tá mandando, tipo, sei como Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo É, tô numa antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, RimaSlogHD aqui